O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, uma das coisas que a gente precisa fazer para começar nossas actions ou o controle das nossas cenas seria ambientar, ok? Colocar os personagens no ambiente e tal como já uma maneira de iniciar o processo. Vejam o seguinte, eu estou com o Raze Final City aqui, que é a mesma Raze. É a Raze Final que eu dei vários nomes para ela. Ok? Cycle, Base, City, etc, etc, etc. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, Open, Recent, vamos ver, por exemplo, Raze Final, Raze Final, Raze Final, onde é que está? Bom, vamos ver. File, Open. Tem horas que... Eu acabei de fechar esse objeto aqui, ele não está aqui, não dá para entender, né, cara? Raze and Twist. Raze and Twist em fone. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui já é um dos cycles ambientados, só para vocês entenderem. Vem cá. Cadê o cycle? Aqui. Então, o que é isso aqui? A Tricy, o celular, o celular está grande, né? Precisaria de dar uma diminuída. e a Raze, que vão interagir em duas cenas, ok? Numa cena ela vai mostrar, na outra cena a câmera vai estar nesta posição aqui, ok? E a Raze vai interagir, ok? Elas vão interagir. Então, isso aqui já me diz algumas coisas, como, por exemplo, eu gostaria que, aqui nessa área limpa, que eu tivesse o logotipo da Tricy, para definir que esse iPhone é da Tricy. Isso é uma coisa. Vou ter que fazer isso no devido tempo. Então, vou precisar procurar um tutorial da própria Watt, que mostra, do Dirk, do Dirk Phone, que mostra como aplicar um logotipo aqui, através de... Se eu não me engano, é de... É de... Esqueci o nome, cara. Porra, a gente... Raffinance. Aplicar através de Raffinance. Bom, isso é uma coisa. E outras coisas virão, outros pequenos detalhes, como, por exemplo, vamos abrir esse Open Recent aqui, esse final seat, onde eu estava. Esta... Ela já pode sentar. No entanto, ela vai sentar onde? Como vocês viram, ela vai sentar no MASP. Aí a gente vem aqui e descobre o seguinte, que o MASP não tem este... Eu já baixei um pouco a rua, né? Mas isso aqui, aqui, é neste limite aqui, que eu tenho. Eu vou precisar fazer o quê? Vamos precisar fazer o seguinte. Vamos lá. Local... Até que ele dá. Aqui, deixa eu ver se ele faz. Ele faz em tudo. Quem diria? Nem sabia. É... Vamos mexer isso aqui para frente, até aqui, mais ou menos. Ok? É... Baseado na fotografia que eu mostrei para vocês recentemente. Que fotografia é essa? É... Valorant aqui. Esta aqui, né? Vou mostrar este vídeo e vocês vão entender o que eu estou fazendo. Opa! Talvez o melhor jeito de fazer... Vejam aqui... Aqui. Vejam só... Ah, passa o valor. É... Tem até um degrauzinho aqui para falar a verdade, né? Então, nós vamos ter que recobrir tudo direitinho novamente. Como é que faz isso aqui? Vamos lá. Vamos voltar lá. Então... Por quê? Eu estou querendo sentar essa menina. Eu estou querendo sentar ela no lugar certo, né? Então... É... Na verdade, eu posso vir com isto aqui. Esta linha é um pouco mais para cá. É isso aqui, mais ou menos, né? E esta peça aqui... É... Então... Vamos aceitá-la. Estou aceitando. Aceitei. E a gente faz o seguinte. Eu preferiria do que correr riscos aqui. Eu não estou querendo correr risco nenhum. Ok? Então, eu vou preferir fazer o seguinte. É vir aqui e apagar toda esta área aqui. Todos estes poligons. e reconstruir a minha cena. É... É o processo certo? Eu não sei dizer para vocês. Vocês podem dizer... Ah, abaixa isso aqui, dá um extrude e depois limpa. Dá... Dá mais trabalho do que qualquer coisa. Ok? Eu preferiria vir aqui. Não. Aqui. Aqui. E aqui. E dar um... Bridge as elup. Ok? Aqui. E aqui. É... Bridge as elup. Bridge as elup. Bridge as elup. E aqui. Vejam só. Aí vocês vão dizer... Cara, ficou... Vai ficar pequeno aqui e tal. Não sei o que. Não sei o que lá. Talvez fique... Talvez não. Não sei dizer direito ainda. É... Agora sim, se eu quiser vir aqui e clicar nos dois... Nos dois poligons. Aqui e aqui. E dá um... É... Simplesmente dá um GZ. Aí eu posso fazer sem grandes... Sem grandes problemas, né? Aqui. Mas o ideal seria pegar... Também essas linhas de GZ. Bom... Não importa. Aqui. Está. Então aqui... Eu tenho... Uma situação semelhante com a... Com a situação do vídeo aqui. O que falta, na verdade, é o seguinte. Object Mode. Vejam só. Eu vou clicar neste objeto aqui. Vou dar um... Uma barra aqui. Depois... Isso aqui vai precisar ser... Se vocês estão lembrados, né? Agora vamos tirar isso aqui. É GZ. E vamos ver... Colocá-lo até embaixo. Ok? Então isso aqui... Está mais... Está mais de acordo. Ok? Object Mode. Está mais de acordo com... A situação aqui. Bom... Eu nem sabia. Estou em dúvida aqui. Porque... É... Esse objeto aqui é mais frontal. Não, não é não. Ele tem essa base mesmo. E tem até uma divisória aqui. Para impedir as pessoas de caírem. Eu estou muito perto do... Muito perto. Mas enfim. Bom... O que eu vou fazer aqui? Vamos pegar o nosso amiguinho aqui. Nossa amiguinha que serve para isso. Um... GZ... Aqui. Vejam aqui. É... Não é nada disso. 3. G... Vou colocar ela aqui. Aqui. E isso aqui vai me dar uma noção. Ok? GX... GX... Vai me dar uma noção do que... Do que eu tenho aqui nesta solução. Bom... Menos mal. O que eu vou fazer então é o seguinte. Eu preciso... É... Desse objeto aqui. E desse aqui. Ok? Control C. Vamos ver. File. Save as. Esse... Esse... Masp vai se chamar... Masp 3. Ok? E isso aqui vai para... Control V. É... Vai para... Aqui está. Ok? Bom... O que eu vou fazer aqui? Vou tirar os... Vamos tirar do cubo 7. Isso aqui é só uma referência. Tá, meus amigos? Só para vocês saberem. Tirar o mirror daqui. E vou tirar o mirror daqui. Puf. Eu só queria esta referência aqui. Ok? Esta referência vai me dizer onde a menina vai sentada. Ok? Então... Aqui... G... X... Vai... Vai ser... Vamos ver. Eu queria saber se elas estão em um tamanho razoável. G... Y... Ok? Veja só. Isso aqui é bem grande. Eu sei disso. G... X... E uma coisa que eu vou fazer neste caso aqui específico. Eu vou pegar este objeto aqui. Object Edit Mode. Como isto aqui é só uma referência. Vai, meu. Só uma referência. Aqui. Clica. É. Eu vou dar um. Isso aqui, na verdade, eu posso ter... GZ. Posso colocar aqui aproximadamente em zero. Ok? Então, eu sei onde nossa amiguinha vai sentada. Isso aqui. Ok? Outra coisa é... Eu já estou em nove e trinta e dois. Então... A... 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 Como é que ela chama? Deixa eu ver de novo isso aqui. Vejam que... Acontece um problema aqui que eu precisava... Eu precisava... Esse objeto aqui não é assim. Hum... Isso aqui é um problemão, cara. Porque... Como eu estou vendo aqui... Deixa eu ver em outro lugar aqui. Deixa eu ver aqui. Vejam que a gente vai... Isso aqui não é assim. Isso aqui é menorzinho. Ok? Então, nós vamos ter que fazer isso aqui diferente. Bom... Não importa. Isso aqui são os primeiros approaches. Ok? Eu vou ter que fazer isso aqui menor. Porque ele... Ele... Ele faceia a coluna. Ele faceia a coluna e não o contrário. Ok? Então, nós vamos ter que fazer isso aqui adequadamente. Bom... O que eu estou mostrando para vocês é um início. Início da conversa de como a gente coloca essas peças no lugar. Ok? Vou fazer de novo. Vou refazer para colocar mais... Colocar isso aqui mais para dentro aqui. Colocar essa peça inteira aqui. Tem que vir aqui. Tem que começar aqui. Ok? Isso não é o fim da picada. Para isso que ficaram... Vou dar uma pernada aqui, né? Para isso que ficaram os... 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 Como é que chama isso aqui? Os... Os mirrors, né? Que é para poder mexer na estrutura como um todo. Aham! Isso aqui é interessante. Bom... Nós vamos parar por aqui. O que eu queria só era mostrar para vocês como é que funciona. Ok? Como é que vai funcionando a nossa realidade. Eu clico nisso aqui. Barra do espaço. Isso aqui, um... É, um... Deixa eu ver. Deveria ter deixado, né? O resto. É... Object Edit Mode. Clica em todo mundo aqui. Isso aqui vai ter que ser menor, né? Isso aqui está em... Isso aqui tudo. Um. Aqui. Ok? É... GX. Aqui. Quanto vai ter que facear? Um. G... G... X... Aqui. Ok. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. . . 2 E...